instaurar-se-á em nosso país. É importante enfatizar, bem por isso, senhor presidente, em virtude da elevada missão de que se acha investido o Supremo Tribunal Federal, que os desvios constitucionais, eventualmente praticados por qualquer instância de poder, mesmo quando surgidos no contexto de processos políticos, não se mostram imunes à fiscalização judicial desta Corte, como se a autoridade e a força normativa da Constituição e das leis da República pudessem absurdamente ser neutralizadas por meros juízos de conveniência ou de oportunidade, não importando o grau hierárquico do agente público ou a fonte institucional de que tenha emanado o ato transgressor de comandos estabelecidos na própria lei fundamental do Estado, como aqueles que asseguram direitos, garantias e liberdades aos cidadãos ou que impõem limites intransponíveis ao exercício do poder, não importa se na esfera do poder executivo, do poder legislativo ou do poder judiciário. O que se mostra imperioso proclamar, Sr. Presidente, é que nenhum poder da República tem legitimidade para desrespeitar a Constituição ou para ferir direitos públicos e privados de quaisquer pessoas. Eis que, na fórmula política do regime democrático, nenhum dos poderes da República é imune ao império das leis e à força hierárquica da Constituição. Não se desconhece que a autoridade da Constituição Federal muitas vezes é transgredida por omissões dos vários poderes da República que se abstém, sem causa legítima, de evitar atos exigidos por nossa Carta Política, o que vem a frustrar o exercício pelos cidadãos de direitos e garantias fundamentais que lhes foram atribuídos pelo próprio ordenamento constitucional. Coloca-se, nesse ponto, a grave questão de que esta Suprema Corte tem consciência e inteira percepção pertinente ao inaceitável desprezo pela Constituição decorrente de comportamentos estatais omissivos que, para além do seu absoluto desvalor jurídico, ferem por inércia a autoridade suprema da lei fundamental do Estado invulneram a própria noção, uma noção tão cara ao eminente ministro Carlos Aires Brito, invulneram a própria noção de sentimento constitucional, que representa, na sempre lembrada lição do saudoso professor de Minas Gerais, Raul Machado Horta, o reconhecimento de que a adesão à Constituição espraia-se na alma coletiva da nação, gerando, em razão do acatamento popular, formas difusas de obediência constitucional. Nem se alegue, em ocorrendo tal situação, a verificação de ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque, dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento afirmativo do poder judiciário, de que resulta uma positiva construção jurisprudencial, ensejadora da possibilidade de exercício de direitos proclamados pela própria Carta Política, inclui-se a necessidade de fazer prevalecer sempre a primazia da Constituição da República, muitas vezes vulnerada, desconsiderada e desrespeitada por inadmissível omissão dos poderes públicos em geral. Em uma palavra, senhor presidente, práticas de ativismo judicial, embora moderadamente desempenhadas pela Corte Suprema, em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional quando os órgãos do poder público se omitem ou retardam excessivamente o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos. Ainda mais se se tiver presente que o poder judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade. Há a considerar ainda, senhor presidente, no contexto das grandes questões permanentemente submetidas ao exame desta Corte Suprema, matéria de inegável relevo e que se projeta, cada vez com maior intensidade, como um dos tópicos sensíveis da presente agenda nacional. Refiro-me ao tema da necessária submissão por parte de todos os agentes estatais situados na esfera orgânica dos três poderes da República ao princípio da moralidade, que representa o valor constitucional impregnado de substrato ético e erigido à condição de vetor fundamental no processo de poder, regendo a atuação de quaisquer autoridades e servidores da República e deslegitimando por inválidas práticas que transgridam os deveres funcionais de probidade e de impessoalidade no desempenho dos cargos públicos, não importando se posicionados estes no judiciário, no executivo ou no legislativo. Por esse motivo, senhor presidente, é que se mostra importante afirmar sempre, tal como esta Corte tem assinalado em vários julgamentos, que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores honestos e por juízes incorruptíveis que desempenham as suas funções com total respeito aos postulados éticos-jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. O direito ao governo honesto, como tem sido sempre proclamado por esta Corte, traduz, não importando em qual esfera de poder, traduz prerrogativa e insuprimível da cidadania. É por isso, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal tem se mostrado atento e severo na condenação de práticas de poder que ofendam a ética republicana. Na realidade, os princípios da impessoalidade, da igualdade e da moralidade dão substância e conferem significado à ideia republicana que não tolera práticas e costumes marginais, tendentes a confundir o espaço público com a dimensão pessoal dos agentes estatais, patrimonializando de modo ilegítimo o poder do Estado para degradá-lo à condição subalterna de instrumento vocacionado a servir não ao interesse público, não ao bem comum, mas antes a atuar como um inaceitável meio de satisfazer conveniências pessoais e de concretizar aspirações particulares. O fato é um só, senhor presidente, como esta corte proclamou em importante julgamento de que vossa excelência foi relator, refiro-me ao julgamento em que esta corte se pronunciou propósito do nipotismo. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. Esse comportamento, além de refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da moralidade. E esta Suprema Corte, senhor presidente, Carlos Aires Brito, não pode permanecer como não tem permanecido indiferente a tão graves transgressões da ordem constitucional. De outro lado, senhor presidente, e não obstante os desafios e a complexidade dos litígios submetidos a este tribunal, tribunal que sempre se caracterizou no curso de seu longo itinerário republicano por julgamentos serenos e desapaixonados, há a destacar um fato auspicioso. Vossa Excelência poderá contar com o apoio sempre competente e seguro do eminente ministro Joaquim Barbosa, filho ilustre do grande Estado de Minas Gerais, e que, para honra desta Corte, exercerá o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro Joaquim Barbosa, antes de seu ingresso no Supremo Tribunal Federal, exerceu diversos cargos e funções no âmbito da União Federal, tendo integrado o Ministério Público Federal durante 19 anos, além de haver desempenhado o cargo de consultor jurídico do Ministério da Saúde. E, ao longo de sua trajetória profissional, o ministro Joaquim Barbosa, que é professor licenciado da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde elecionou as disciplinas de Direito Constitucional e de Direito Administrativo, consolidou seus vínculos com a comunidade acadêmica, obtendo os prestigiosos títulos de mestre e doutor em Direito Público pela Universidade de Paris II, na qual, após quatro anos de extenso programa de doutoramento, veio a receber três diplomas de pós-graduação. É de ressaltar ainda que sua excelência, o eminente ministro Joaquim Barbosa, também cumpriu o programa de mestrado em Direito e Estado da UNB, da Universidade de Brasília, o que lhe conferiu o diploma de especialista em Direito e Estado. É de acrescentar a esse rico itinerário acadêmico a condição que o ministro Joaquim Barbosa tão brilhantemente ostenta de visiting scholar na UCLA e na Universidade da Califórnia em Los Angeles e também no Instituto de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Colúmbia em Nova Iorque. É de referir de outro lado a valiosa produção acadêmica do eminente ministro Joaquim Barbosa, autor de duas obras muito significativas. A primeira, a Corte Suprema do Sistema Político Brasileiro, publicada em francês, quando sua excelência ainda integrava os quadros do Ministério Público Federal. E ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade, numa abordagem do direito como instrumento de transformação social na perspectiva da experiência registrada nos Estados Unidos da América. Todos esses atributos a que se associam julgamentos importantes proferidos nesta Corte da Lavra do eminente ministro Joaquim Barbosa revelam ao país as densas qualificações profissionais e a sólida formação acadêmica ostentadas por sua excelência a justificar por inegável direito de conquista fundado em seus próprios méritos a sua investidura agora no cargo e nas funções de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Não posso concluir esse pronunciamento senhor presidente sem registrar a valiosíssima contribuição que o eminente ministro César Peluso legou ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário Nacional e à modernização do sistema de administração do Supremo Tribunal Federal. Muito mais do que realizações administrativas no entanto senhor presidente cabe reconhecer cabe enfatizar cabe assinalar o alto significado de que se revestiram a atuação e o comportamento do eminente ministro César Peluso em seu bienio na presidência desta Corte Suprema cujo exercício foi especialmente enriquecido por sua longa experiência como magistrado por seu talento intelectual por sua probidade pessoal por sua integridade moral por seu brilho no campo do direito e por seu elevado senso de dignidade de austeridade de respeitabilidade pessoal de independência funcional e sobretudo de intensa devoção à causa da justiça tudo isso já demonstrado desde os seus primeiros passos desde os seus primeiros passos na gloriosa magistratura do Estado de São Paulo na distante comarca de Itaptininga onde sua excelência iniciou a sua virtuosa e brilhante carreira judiciária como juiz de direito substituto todos esses predicados todos esses predicados sem qualquer exceção que exornam a figura eminente do ministro César Peluso não são aqui lembrados senhor presidente em tom meramente protocolar ou com intuito simplesmente apologético pois tais virtudes pessoais e profissionais foram marca constante na vida exemplar desse notável juiz que ao concluir o seu mandato na presidência do Supremo Tribunal Federal mostrou-se fiel às suas convicções e à sua visão de um poder judiciário independente e responsável pela preservação da superioridade irrecusável da Constituição da República revelando no desempenho de seu cargo a percepção do alto significado de que se revestem as funções jurídicas e político institucionais deste Tribunal Supremo já concluindo senhor presidente mas vale rememorar as palavras com que o eminente ministro César Peluso destacando a sua própria crença na importância do poder judiciário e ressaltando o espírito que sempre deve orientar os magistrados quaisquer magistrados na prática do ofício jurisdicional encerrou a sessão solene de instalação do ano judiciário de 2012 disse então sua excelência o eminente ministro César Peluso após mais de 44 anos de magistratura e já próximo de com a fronte erguida deixar esta corte quero assegurar a todos os cidadãos brasileiros que servindo-lhes aos projetos de uma vida digna de ser vivida os juízes continuaremos a cumprir nossa função com independência com altivez e com sobranceria guardando a constituição e o ordenamento jurídico sem prescindir da humildade e da coragem necessárias às correções de percurso e ao aperfeiçoamento da justiça mas também sem temor de defender com a compostura que nos pede o cargo a honradez de nossos quadros e o prestígio da instituição eis a isso senhor presidente em suas próprias palavras o perfil de um magistrado exemplar como o é o eminente ministro César Peluso cuja longa atuação no poder judiciário deve inspirar as presentes e futuras gerações de magistrados o perfil de um juiz sério isento probo intelectualmente qualificado independente e moralmente íntegro é com muita satisfação senhor presidente também apresento os cumprimentos dessa corte suprema aos familiares e as digníssimas senhoras doutoras Rita de Cássia Pinheiro Reis de Brito e Lúcia de Toledo Pisa Peluso com quem temos a honra de partilhar este momento tão expressivo em suas vidas e um momento tão pleno de significação na história do Supremo Tribunal Federal conclua este pronunciamento senhor presidente e ao fazê-lo tenho a honra de saudar em nome do Supremo Tribunal Federal Vossa Excelência senhor ministro Carlos Aires Brito e o eminente ministro vice-presidente ministro Joaquim Barbosa desejando-lhes gestão eficiente e sobretudo intensa em realizações estendendo-lhes a solidariedade de nosso integral apoio na resolução dos problemas e na superação dos permanentes desafios com que se defunda esta corte em sua condição de guardiã da constituição da república sempre objetivando sempre objetivando na concepção das altas finalidades institucionais do Estado o constante aperfeiçoamento do sistema de administração da justiça para que o sistema de administração da justiça em nosso país se revele processualmente célebre tecnicamente eficiente politicamente independente e socialmente eficaz meus cumprimentos senhor presidente e senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos que fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal excelentíssima senhora presidenta da república excelentíssimo senhor vice-presidente da república excelentíssimo senhor presidente da câmara dos deputados excelentíssima senhora presidente em exercício do senado federal excelentíssimo senhor presidente do conselho federal da ordem dos advogados do Brasil excelentíssimas senhoras ministras e senhores ministros de hoje e de sempre do Supremo Tribunal Federal nas pessoas de quem peço licença para cumprimentar todos que honram com suas presenças esta sessão solene há dois anos em 20 de abril de 2010 vossa excelência presidente Ayres Brito despedia-se do Tribunal Superior Eleitoral e depois de ressaltar o seu trabalho primoroso à frente daquela corte tão absolutamente essencial à democracia brasileira tive a oportunidade de dirigir-lhe breves e singelas palavras que peço licença para rememorar disse então a Leomar Baleeiro também ministro dessa casa destacou em certa oportunidade também sou humano e não me alheio de nada do que é humano desgraçado do país em que os juízes forem apenas juristas no Tribunal Superior Eleitoral como no Supremo Tribunal Federal cada voto seu cada decisão sua ministro Ayres Brito evidencia essa virtude fundamental para um juiz vossa excelência não se alheia de nada de absolutamente nada do que é humano e aqui não resisto a tentação de complementar não se alheia por exemplo da boa música aqui também representada por Daniela Mercur que nos brindou com essa magnífica belíssima e comovente execução do INNOCIONAL e nem do seu Vasco da Gama aqui representado também muito bem por seu presidente Roberto Dinamite e pelo deputado Romário vossa excelência portanto dizia eu naquela oportunidade o oposto do indesejável juiz asséptico impossibilidade antropológica nas palavras de Zaffarone o homem acima dos conflitos humanos e numa visão extremamente distorcida tanto melhor juiz quanto mais impermeável ao meio em que vive e procedeu naquela cerimônia da corte eleitoral fica no tribunal superior eleitoral a marca do jurista conhecedor profundo dos vários ramos do direito do administrador competente dedicado e inovador do artesão esmerado da palavra do homem cordial e espirituoso este em traços iniciais em esboço certamente pobre e insuficiente em síntese evidentemente imperfeita o magistrado que acaba de tornar-se como ressaltado pelo eminente ministro Celso de Mello decano da corte o 43º presidente na república ou 54º desde o império este o homem que assume com destemor e serenidade sergipanas a missão de liderar o judiciário brasileiro em um momento particularmente complexo todos sabemos mas é importante repetir que nas palavras do sempre procurador geral da república e ministro de sempre desta corte suprema sepulveda pertence em discurso como paraninfo de bacharelanos em direito de 2003 que não se construirá uma democracia de verdade sem instituições judiciárias fortes porque respeitadas e capazes porque fortes de cumprir o seu papel de impor a observância da ordem jurídica a quem quer que seja do simples cidadão aos poderosos veículos de comunicação de massa a esses como aos governantes de todas as esferas aí incluídos digo eu sem autorização do autor outros atores do sistema de justiça como o ministério público meu eminente antecessor no cargo doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Sousa em preciosa manifestação por ocasião da posse da eminente ministra Helen Grace que nos honra com sua presença na presidência do tribunal observou a democracia não é o regime das utopias mas sim o que viabiliza o pluralismo e se fundamenta na liberdade do dissenso e o estado de direito não é aquele imune aos desvios de conduta no exercício da função pública mas sim aquele em que os mecanismos institucionais operam de modo eficiente na fiscalização e no combate de tais desvios o estado enfim que estabelece respeita e fiscaliza o cumprimento das regras efetivamente o estado de direito não é imune a desvios e somente é comprometido se os mecanismos constitucionais e legais de combate a tais desvios permanecerem inoperantes e ineficaz tal inoperância tal ineficácia simplesmente não podem acontecer jamais presidente Ayres Brito seja por deficiências internas de nossas instituições seja muito menos por pressões externas disse vossa excelência certa feita em nosso querido tribunal superior eleitoral o nosso prestígio de ministros e procurador geral eleitoral de advogados é derivado da função que exercemos a função que nos dignifica a função é que nos dignifica e desertada a função é traí-la a função judicial aqui congregadora de juízes membros do ministério público e advogados prossegue vossa excelência é que nos dignifica e dá sentido a nossa vida profissional e as nossas teorias de direito o próprio Tobias Barreto dizia assim onde o povo não é tudo o povo não é nada e também onde a ética na política não é tudo a política não é nada onde o tribunal não serve a sua função esse tribunal não é nada o ministro que não cumpre sua função ou advogado ou membro do ministério público também para mim não tem nenhum significado nenhuma importância e concluiu vossa excelência não reverencio a quem não cumpre bem o seu papel na sociedade na sua função profissional no plano externo é claro que a pretensão única é que desertemos de nossas funções mas disse muito bem vossa excelência desertada a função é traí-la e acrescento traindo-a estaremos traindo nossas instituições e a nós mesmos a despeito de nas palavras do professor Celso Laffer ser visível para todos sem maiores necessidades de exemplificação que no Brasil a plena realização do valor da democracia é estrada com muitas etapas de construção institucional e cidadã a serem percorridas em um país com lideranças da qualidade da presidenta Dilma do presidente Lula e para não só partidário do presidente Fernando Henrique líderes à altura do tempo que vivemos são absolutamente intoleráveis quaisquer atitudes dissimuladas ou não que objetiva em constranger o legítimo atuar das nossas instituições são intoleráveis e inúteis porque somos insuscetíveis de intimidação presidente Ayres Brito não nos intimidaremos jamais na Procuradoria Geral da República sempre dizemos aos colegas que a tibieza é absolutamente incompatível com o Ministério Público onde o destemor longe de ser virtude pessoal é irrenunciável à oposição do ofício é insuprimível atributo institucional e que por isso mesmo ataques pessoais de atribes verrinas de toda espécie antes de intimidarem o Ministério Público renovam suas forças redobram o seu ânimo a voz do Ministério Público continuará a ressoar forte límpida e serena como vossa excelência presidente Ayres Brito gosto as palavras são suas das pessoas orgânicas vertebradas que tem sangue nas veias que se emocionam que vestem a camisa que gostam do que fazem que se comprometem com o seu trabalho e que compreendem que ninguém tem prestígio por si mesmo no serviço público o momento é de união e coesão Ministério Público e magistratura Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça precisamos todos trabalhar juntos para dar continuidade ao aprimoramento do nosso sistema de justiça e para defender nossas prerrogativas institucionais em seus variados e relevantes aspectos ninguém é mais talhado para esse trabalho de união e coesão do que vossa excelência não bastasse a sua natural inclinação para conciliação para a busca de consensos a sua trajetória de vida proporciona vantagem adicional para o indisfarçado orgulho dos que integramos o Ministério Público tivemos o privilégio de tê-lo em nossa instituição à frente do brioso Ministério Público do Estado de Sergipe como Procurador Geral de Justiça o orgulho do Ministério Público aliás é duplicado para a alegria nossa assumo a Vice-Presidência da Corte o eminente Ministro Joaquim Barbosa que honrou o Ministério Público Federal nos muitos anos 19 em que serviu à instituição e a quem dirigimos cumprimentos especiais sua excelência certamente prestará fundamental colaboração à Presidência neste momento de renovação que homenageia a República despede-se da Presidência do Supremo Tribunal Federal o eminente Ministro César Peluso a quem a Procuradoria Geral da República reverencia pela valiosa contribuição que deixa para o Poder Judiciário absolutamente coerente com a sua trajetória de magistrado exemplar exemplar como destaquei quando de sua posse pelo conhecimento jurídico diversificado e sempre profundo pela experiência acumulada em décadas de judicatura e pelo equilíbrio e serenidade que ressaem em cada decisão e em cada voto homem que se caracteriza pela cultura extremamente variada e pela gentileza no trato para mencionar apenas duas de suas muitas qualidades pessoais sempre dispensou ao Ministério Público e à pessoa do Procurador Geral da República a mais elevada consideração pelo que expresso a minha gratidão Presidente Ayres Brito permita-me a ousadia imensa de dissentir do grande Tobias Barreto para quem quando o coração se dilata o âmbito da razão se contrai é que falar de Vossa Excelência faz naturalmente dilatar o coração mas tudo que se diga porque constatação inequívoca da realidade decorre da razão em nada contraída a eminente ministra Carmen Lúcia ontem empoçada a primeira mulher na presidência do Tribunal Superior Eleitoral observou certa vez que o bom juiz mal abre a voz a justiça fala em Vossa Excelência a loucuacidade a eloquência da justiça é absolutamente impressionante como evidenciam inúmeros julgamentos de que participou e redobra-se agiganta-se sempre que lhe parece estar diante da missão sublime de contribuir para enterrar para sepultar ideias que entende mortas em todas essas oportunidades e em tantas outras sempre que o vejo chegar para as sessões plenárias sorridente transbordentemente de bem com a vida imagino a mesma coisa Vossa Excelência deve cumprir a risca a recomendação genial do esplêndido moçambicano Mia Couto devia era logo de manhã passar um sonho pelo rosto é isso que impede o tempo e atrasa a ruga Presidente Ares Brito sob a liderança de Vossa Excelência o Supremo Tribunal Federal certamente continuará concretizando magnificamente o papel exponencial que lhe confere a Constituição homenageando a República e se fazendo credor da reverência da sociedade brasileira A Procuradoria Geral da República e todo o Ministério Público brasileiro bem como o Conselho Nacional do Ministério Público depositam imensa confiança em Vossa Excelência e estão prontos a colaborar em tudo que se faça necessário para o aprimoramento do nosso sistema de justiça seja muito feliz necessariamente contando com a compreensão de sua esposa Rita e de toda a família inclusive do neto João Paulo e tenha muito sucesso parabéns presidente Obrigado